Era uma vez um daroto que o mundo queria conhecer. Ele pensou como ele poderia viajar pelo mundo. Pensou, 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 pensou. E resolveu viajar o mundo num balão, num balão super colorido. Ele ficava pensando como as pessoas poderiam ser tão pequenininhas lá de baixo. Pareciam formigas. Até que ele chegou numa cidade onde as casas pareciam livros. Resolveu descer. Quando chegou lá embaixo, Chimaplak dizia, Bem-vindo à cidade das histórias. É, a cidade das histórias. Cidade das histórias. Vitor andava e ficava admirado com tantas histórias. E as histórias se combinavam e viviam todos os personagens em harmonia. A fada, o saci, o pirata, a vovó e o lobo. Ele ficou admirado quando uma carruagem parou para os sete anões atravessar a rua. O lobo? O lobo levantou para a vovó sentar no ônibus. Olha só. Ele respeitava até aquela cadeira de cor azul no metrô. A cidade das histórias. A cidade das histórias. Aí ele encontrou um gato com umas portas enormes e perguntou. Onde tinha uma sorveteria porque estava muito calor. E o gato começou assim. Era uma vez. Há muito tempo atrás. Ali na frente tem uma rua. Você vira à direita. À segunda, à esquerda. Tem uma casa amarela. Em frente tem uma sorveteria. Um colo de chocolate. Chegando lá, ele encontrou uma menina muito diferente. Com uma capa e um chapéuzinho vermelho. Que perguntou. O senhor quer sorvete? E o Vitor respondeu. Sim, menina. Eu quero sorvete. Quais os sabores? Vários sabores, chapéuzinho. Respondeu. Mas o melhor é o de morango feito pela vovó. A casa das histórias. A cidade das histórias. Sorvete das histórias. Aí Vitor pegou seu sorvete. Foi até a praça. Tirou da mochila seu laptop. E digitou no Google Cidade das histórias. Nada apareceu. Nem foto. Nem nada. Muito menos histórias. Já era tarde. Vitor subiu no seu balão. E lá de cima olhava. Aquela cidade muito estranha. E entre as nuvens a cidade desapareceu. E Vitor pensou. Será que essa cidade realmente existe? Ou foi somente uma história? A casa das histórias. A cidade das histórias. Vitor ficou pensando. Se realmente existe. Essa cidade das histórias. Vitor resolveu viajar pelo mundo. E não percam a próxima viagem de Vitor. Que vai chegar na África. E lá ele vai conhecer os maçais. Aguardem a próxima história. Tchau. Tchau. Obrigado.